O Alentejo é um arco-íris da oferta. O Alentejo é aquilo que eu desenho por um puzzle com todas as peças do puzzle. Foi a região que mais cresceu no país nos últimos anos turisticamente, é a região que mais cresce do ponto de vista do turismo interno, é a região que mais cresce em proveitos. Quer turismo e natureza? O Alentejo tem. Quer fazer walking? O Alentejo tem. Quer fazer birdwatching? O Alentejo tem. Quer fazer touring cultural e países? O Alentejo tem. Mas quer também fazer rotas de património cultural e material? O Alentejo tem. Quer fazer caminho de Santiago? O Alentejo tem. Mas quer fazer turismo náutico? O Alentejo tem, o Alqueva, o Tejo, tem tudo aquilo que é possível. Quer fazer, para além disso, sol e mar? Tem uma costa única, aliás, tem a terceira maior costa do mundo. Aquilo que é genuíno, aquilo que é diferente. O que é hoje mais procurado por um turista é aquilo que é autêntico. Mas o segredo em turismo é superar as expectativas do turista. E isso sucede numa tasquinha, sucede num alojamento local ou sucede num hotel de cinco estrelas. Isto é apenas um azulejo que ajuda a pintar o que é que tem sido o território. O Alentejo tem. A CIDADE NO BRASIL